DJ Nelson Papoito Gatuzo Dinama Na grelha dos lamba Avisador da espírita Que anda sem mentir Kudurubom Tá aqui Tá aqui Tá no mar Aqui tá fofo Tá no mar Aqui tá fofo Tá no mar Aqui tá fofo Tá consodeado por poucos E respeitado por muitos O bom lema é fazer história Kudurubom Será sempre um assunto passo a passo Vou ganhar meu espaço Em um gisla Nem me afetam E nem me tiram nenhum pedaço Eu canto Kudurubom Por amor E ela é a minha prioridade E sou diferente dos tais Que só cantam por necessidade Eu vim espalhar o meu nome De uma maneira mais abrangente Aquilo que eu vos mostrei Ainda não é o suficiente Aqueles que não me conhecem Pensam que apareci de repente Vem que frigue Mexe, mexe Isso aqui dá doze Esses são trabalhos pesados Vem que respeitem o vosso fofo Vem que respeitem o vosso fofo Ainda não Vocês anda mais se mentir O culturo próprio tá aqui Vocês gostam de se mentir O culturo próprio tá aqui Tá no mar Aqui tá fofo 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 Tá no mar Tá no maior e meu amigo Juntos fazemos uma família Na mim vem a minha banda Na Malinuga é a minha filha Eu posso até não ter poder Mas faço acontecer maravilhas Tu sabes que quem tem luz própria Incomoda quem tá no escuro Trabalho duro Vem seu talento Se o talento não trabalha duro Eu sempre serei o gatuzo Do presente até o futuro E me não leva a lado nenhum Diga não a delinquência Se continuares a persistir Um dia sofrerás consequências Às vezes o nosso caralho Não define aquilo que somos Tu tens que amar os outros Como amas a ti mesmo Vocês anda mais se mentir O culturo próprio tá aqui Vocês gostam de se mentir O culturo próprio tá aqui Tá no mar Aqui tá fofo 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 Tá no marinho, aqui tá bom Bago a bago, galinha enche o papo Talento da nação, gatuzo tenoma Cina embaixo, chef andalou Falou e disse, na grelha dos lamba DJ Nelson pra boita Tá no mar, aqui tá fofo 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 Aqui tá fofo Tchau, tchau Obrigado.